Música Então, primeiro é importante dizer que essa apresentação faz parte de um projeto que a gente vem desenvolvendo esse ano aqui no teatro, chama-se Laboratório Teatral onde nós pegamos uma turma menor, nós temos aqui no teatro várias oficinas mas o Laboratório Teatral é uma turma reduzida que a gente tem o objetivo de formar uma companhia de teatro então, essa peça é o primeiro trabalho do Laboratório Teatral e aí nós escolhemos o Ariano Soassuna, porque é um grande autor do teatro brasileiro que trabalha com comédia como a gente tem a intenção de que essa peça seja levada para jovens hoje nós vamos fazer três apresentações aqui para as escolas a gente tem de que o Ariano Soassuna, pela sua linguagem, chega mais rápido nas pessoas o rico avarento, pelo próprio título, a gente já entende, conta a história de um rico que é avarento, que não quer dar esmola para ninguém e aí o diabo vem atrás dele porque se ele não conseguir alguém que reze uma ave maria e um pai nosso para ele, ele vai para o inferno os grandes autores, eles são sempre atuais se você pegar Shakespeare, Molière os grandes atores são sempre atuais essa peça, seu nome é da década de 50 então, olha quanto tempo que o Ariano Soassuna escreveu esse texto e ele continua atual e faz parte da temática do Ariano quem assistiu, por exemplo, o filme Alto da Comparecida ou assistiu a peça você pega ali o João Grilo, que também é uma pessoa que não tem dinheiro é um pobre, desempregado, sem formação e tem que usar a esperteza dele para lidar com as pessoas que têm dinheiro na cidade e no rico avarento você vê de novo esse embate entre um rico que tem muito dinheiro e um pobre que não tem dinheiro nenhum que está tentando sobreviver nessa sociedade e que para sobreviver você tem que ser inteligente você tem que ser esperto, saber lidar com isso isso talvez seja um tópico que vai estar sempre presente e no Brasil de hoje, mais presente do que nunca a gente vê uma diferença muito grande entre as pessoas que são ricas e as pessoas que são muito pobres E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Clarinha para a pode tirar e muntre pra de porco, sardinha Come com churros, mategue, batata com o passarinho O rico é rico, é rico, é rico mas o forte que trabalha ganha tosar O rico é rico e é rico, é rico mas o forte que trabalha ganha tosar O rico leva a família para o salão de beleza Manda cortar o cabelo e ir na pele faz limpeza E a filha gosta tão linda que parece uma princesa O cobre leva a família no salão barato e fraco Manda raspar a cabeça e o cabelo com churros O rico quando adoece vai pro melhor hospital, no outro dia seu nome sai na página do jornal, dizendo que o danato já não tá passando mal. O pobre quando adoece é feliz quando ele escapa e quando tá internado, ó comigo é café, água, se geme muito de noite, o café que vem é café. Meus senhores e minhas senhoras, vai começar o espetáculo chamado O rico quando adoece, mas antes começo dizendo que nossas comédias são de tostinhos, as lingeiras, que passam as lingeiras, e as demorosas, as mais demoradas. Esta é demorosa, mas antes vou começar me apresentando. Eu sou a Tiratema falada, a Tiratema conhecida, e meu nome todo é Tiratema, José de Carvalho, de Almeida, de Búcio, de Nuco, Francisco de Lima, Machado, Graveto da Purificação. Minha lei é, escreveu, não leu, o que é feito meu. Antes, vou começar dizendo que eu sou desempregada para os mais íntimos têm emprego, e eu soube que é que mostra o senhor muito rico, e vou tentar me arranjar aqui alguma coisa. Onde casa? Onde fora, quem é? Sou eu, eu sou a pessoa que está pensando em uma empregada. Talvez, eu possa lhe dar um brilho. Tu sabe como é que é o meu esquema de vida? Tu sabe como é que o negócio é aqui? Eu vou querer você para ser... Minha mestre Saula. Pois está ótimo, gostado de equipe, até emprego de guerra preta de um beijo que serve. Pois diga. Acabem de uma corria. Pois já está empregada. Mas assim, vou deixar bem claro aqui. Minha lei é assim. Eu não visito a casa de minha mãe para que ela não venha visitar a minha. Não gosto de despesa nenhuma não, hein? Aliás, cadê a tal da preta velha que trabalhava aqui? Aliás, é por ela que eu soube desse emprego. Cadê ela que sou boa que era? Mandei embora por causa de uns pratos de filhos e farofa que ela quebrou por aí. Pois veja, que homem decente, que homem direto. Não visita a casa da mãe para que ela não visite a dele, me dando despesa. Despediu a tal da preta velha por conta do pires de farofa que ela quebrou. Eu to é muito arranjada aqui. Que selim gostos é? Que selim gostoso é? Que selim que gostou. Porque selim é sabinho. Eu, 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 eu. Aepa! Calma. Que padrão não é excursão da pessoa não, é? Ah, não é o que eu tô pensando, né? Essa galinha eu matei tem duas semanas e tô comendo ela. Uma galinha pra duas semanas? Como é que você faz? Claro, mas é simples. De manhã, eu como um fígado. Um almoço, eu como um chuveiro. Vou jantar o pescoço e assim ela vai dando pra me alimentar. Tá bom. Tá bom. Tá bom, velho. Danoço, patrão, o que será isso? Ah, o que será isso? É a porta, né? Vá ver. Olá, minha senhora, o que que há? Quem é você, minha velha? Eu sou uma velha, tu sai furado, minha filha. É o que que é, tira-seima? Não me encheram de bicho. Me dá uma espada, pelo amor de Deus. Patrão, é a coisa mais triste que eu já vi no fundo. É uma velhinha só no mundo de olho furado e não encher que não vê. E o que que eu tenho a ver com isso? Ela tá pedindo uma esmola. Dô não, dó é nada. Já não lhe disse que eu não gosto desse tipo de despesa. Ou diga a ela que ela vem até aqui, que eu furo outro olho, aí eu dou uma esmola. Mas, patrão... Mas, patrão, o cacete, vá! Diga a ela que eu não quero nada. Minha senhora, me desculpe, mas não me patei esmola dessa vez. Patrão disse que a senhora que vai arranjar emprego, vai com a história de olho furado. E vai se virar da vida. Mas, patrão, quem disse? Não sou eu, não. Mas que história, moçoada, é essa? É verdade, senhora. Ele disse que só lhe ajudaria. Se a senhora viesse aqui e ele furasse o outro olho, aí ele teria alguma coisa com a senhora. Foi patrão quem disse, não sou eu, não. Pois então, que diabo dos infernos que persiga esse desgraçado. De dia, de noite, na comida e na bebida. Ai, que patrão, ele roubou a praga mais horrível que eu já vi no mundo, senhor. E eu lá acredito em praga, tira tema, pelo amor de Deus. Oxe, eu não acredito nessas coisas, não. O senhor nem sabe o que ela disse, foi horrível, patrão. Pois diga o que ela disse. Ela disse que o diabo viesse e lhe pegasse de dia, na comida, na dormida e na bebida. Já lhe disse que eu não tenho medo dessas coisas de diabo, não, tira tema. Oxe, tá... Patrão... Tá, é nervosa, é... Oxe, meu Deus do céu, a porta de novo, a porta de novo. Não, tinha um pau, pra beber, tá... Peraí, conta, 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 conta... Não, vai dar uma beber, a porta de novo, na porta de novo. Ah, é uma velha sozinha no mundo, com quatro filhos com fome, e que já faz dois dias que não come, me dê mais uma rola, pelo amor de Deus. Patrão, essa lenda, ajude. Oh, homem de uma piedade sem fim. É que não foi a hora não, hein? Mas é uma velhinha que tá só no mundo, com quatro bichinhos pra criar. Já tem dois dias com fome, já é mais novo. Cê vai ficar me cortando pra falar as velhas tirateima. Já disse que não dou nada? Oxi! Pois mande ela vir aqui com a certidão, dizendo que eu sou pai da luta que é bichinho feio dela, e aí eu tenho que dar alguma coisa pra ela, enquanto que não dou nada não. Sai! Sai! Minha senhora, me desculpe, mas dessa vez não vai ter como lhe ajudar. Vai arranjar uma lavagem de roupa e se virar na vida e arranjar alguma coisa pra suas filhas comer. Foi patrão quem disse, não sou eu não. Vai ver com você mesma que está dizendo isso, miserável. Não sou eu não, senhora, ele disse que só lhe ajudaria. Se tivesse a certidão de um desfile e mostrasse que o filho é dele, aí ele lhe ajudaria, senhora. Foi patrão quem disse, não sou eu não. Pois que o diabo dos inferno encarrega esse pé e vem assim pra ele de noite de dia, na corrida, na per sizes e na dormida… E vcs cante, já, essa boca! Ohhhh.... Disse que eu não sou homem que acredita em praga Eu só acredito em mim mesmo O resto pra mim é tudo fumaça É... Epa! Vamo além da nossa... É... Tô chupo, se barrança e bodejado É... Machopo! De novo o tiratimava! O que é que é? A porta! Oh, meu velho, quem é você? Vai doer O pai, teu pai te arroba Eu sou um gajo Faz-me, meu amigo Não, mas mano, pelo amor de nossa senhora Patrô, eu velho, eu sou o bruno Eu tenho três filhos no pome O senhor não quer aquele pãozinho lá embaixo do forno Posso ter a ele? Deixe que ele amoleça na rua com um pouquinho de água e com um amigo Ah, homem, tu é uma piedade sem fim Eu doer nada, você tá querendo me dar prejuízo, ué Pois eu tenho pão lá sempre Mas eu vou mandar pegar aquele pão Moer Bem moidinho pra mim Pra fazer uma farinhazinha fininha Vou fazer uma sopa de pão velho e vou comer Então não vai estar esmolando, meu irmão O que que custa? Ah, eu não tenho obrigação nenhuma coisa não Você quer fazer esmola ele? Quer? Então você manda ele vem aqui Que é o puro bucho dele E aí eu tenho que alimentar Deus patrão Meu senhor, me desculpe Na bebida E na dormida E na bebida E na dormida Eu não sei o que que é tiratema Só me levante meu esmultivo Não, tiratema Vocês, vocês que eu vou dar um jeito Sim A tiratema Se o senhor chegar vivo no laboratório promotológico da Shakuretada Onde eu fui aprovada O senhor chega uma vez e eu vive Eu vou chamar o motorista Pode ser Pode, vai, chame, chame, vai Motorista Tira a teima, tira a teima Mas isso vai me custar uma coisa, vai Sou Jairzinho Não é nada Quer roubar? Quer roubar a mãe Mas o meu problema é que não vou lá um jeito Eu vou chamar a esposa velha do seu Jair Pra que ela lhe faça uma xícara de chá de caca-pedra O senhor, eu dou uma estátua A xícara de chá é de graça O senhor dá qualquer coisinha, né? Tira a teima, qualquer coisinha Não, já serviu qualquer coisinha na xícara de chá O que é que custa, padrão? Meu paciente, a curte está acabando, pistola É que não é nada Eita Tira a teima, o que é que foi isso? Não sei não Deve ter caído alguma coisa E se ela tem na cabeça do senhor Mulher Já estou me sentindo até melhor Aliás, o que foi com o senhor Teve, hein? Tira a teima É desgosto Mas eu perdi o botão do meu paletó Tudo isso por conta do botão que seu paletó é Agora me diga Esse botão era de tua voz Que o senhor perdeu herdado de ouro? Não! Não tem botão assim que a gente pega assim Meu pai que me deu, sabe? Que a gente compra por dois tons tons por aí Qualquer coisinha dá pra comprar Pois não tem problema, patrão Me diga onde vai que o senhor perdeu que eu acho Ah, mas não tem problema mesmo que eu não vou perder esse botão por nada Você é que vai achar ali pra mim Tudo isso Eu quero é que você Vá na rua Acha dentro? Vá na rua Totunha Isso Peneire a poeira E aí Tu acha que é do botão Deixa eu descer o item O senhor quer que eu vá na rua Na rua Todinha Pegue a poeira Vê nele E o senhor pensa em que o botão é? Isso daí Mas me responda uma coisa O senhor tem mais língua? Acho que tenho Mas vai ter que eu afastar isso Porque eu vou ter minha paciência com o senhor Eu prefiro sair de empresa Pois saia Mas antes eu quero fazer as contas Ah, bem Tu queres fazer tuas contas É Quanto você tinha quando tu chegou aqui? Nada E quanto você tem agora? Nada Pois quem de nada Dirá nada É nada Rua Mas que injustiça Matrão Ah, meu Deus do céu Matrão Matrão, corre Matrão Matrão Showbode 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 O que? Showbode Você vai viajar agora pra minha terra Ajoelhe Eu sou de mire não Você sabe o que eu sou? Eu sou o caninto chefe do inferno Inferno Mas eu... Mas eu não Calado Eu quero fazer isso Caludo Eu quero fazer isso Só que você me... Calado Bom, já estou caludo Você se lembra Daquela velha que tinha o olho pulado E me pediu esbola? Ah, eu lembro Pois aquilo era eu Era ele Você se lembra da velha que tinha quatro filhos? Ah, eu sou feliz Aquilo era eu Era ele Você se lembra do pobre que lhe pediu um pão pra poder morrer na rua Eu... Eu... Pois aquilo era eu Era ele Pois bem Eu vim pra descarregar para o inferno Mas eu vou te dar sete dias Se daqui por lá você não conseguir quem reze um Padre Nosso e um Ave Maria por você Você tá lascado Veja lá, viu? Vé 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 Ave Maria Mas é que eu tô lascado mesmo? Meu Deus do céu Alguém que ore o Pai Nosso pra mim Que vá Eu lhe cumpro Um centavinho Não, sigo Vá Vé Vé Vá 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 Eu sou ciumenta mesmo. Tem ciúme daquela ali, ó. Dessa daqui também. A minha é dele. Você vai pro inferno! É boa! 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 Pois, o que é essa vazia? O que aconteceu aqui, né, gente? O que é? Não tem ninguém aqui! O que tá acontecendo? Dizem que eu amei a cabeça aqui! O que vai entrar aqui, hein? O que você tá fazendo aqui em casa, patrão? Seu patrão já está na terceira caldeira do inferno! E você vai pra lá também! Eu não vou pra lá, é nada que vai gritar! Eu não vou, não! Aliás, vem entrar! Ah, cabrita, eu tenho uma coisa pra lhe mostrar! Ali, olha! O tamanho do sorvete! E a minha ali! O sorvete derdeu! Tá fazendo com a cabeça! Não! 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 Você! Você é o meu ciume, né? Sou! Me conta, quando você chegou do inferno pra cá? Do inferno pra cá? É! Eu vim de B... 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 Esse terceiro... Ah... A minha ali! A minha ali! A minha ali! Não! 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 E você, cabrita! E você agora? Se você é você, vem cá! Não confio em você! Não confio! Eu só me confiava! Tem segredo pra lhe contar... O que? Fofoca? Fofoca aqui! Fofoca aqui! Dá pra ir daqui aqui! Calma! Eles tão pensando que eu sou quem é? Eu sou a Tina Tremafalada, aprovada pelo Laboratório Problematológico da Chapulhetada. E comigo a D.E.A. Escrevendo ou não leu o cacete que o meu... E assim, meus senhores e minhas senhoras, terminar a representação dessa comédia demorou a nossa chamada O RIMO ABARENTO! Aplausos Aplausos